Foi o assunto da noite. Torcedor queria, porque queria, contar em casa, para os amigos, para o mundo inteiro, através da internet, a partidaça que o verde fazia no Parque do Sabiá. Radinho no ouvido, celular no outro, tablet na mão e máquina fotográfica registrando mais do que um jogo, mas a paixão de quem encarou o mau tempo no melhor dos últimos tempos do Belandesport.